A falta de container continua afetando o mercado de café. Nós fizemos o alerta aqui no programa. O levantamento mostra que o agro é o setor mais atingido. Segundo a Federação Nacional das Operações Portuárias, a falta de containers atinge especialmente a exportação de produtos com baixo valor agregado, que é representado por alguns produtos do agronegócio. Nesse caso, para a comercialização desses produtos, o setor precisa começar a buscar operações com navios convencionais que operam a carga solta. Ainda de acordo com a Federação, existe atualmente um reposicionamento na carga marítima mundial, com problemas em todos os portos do mundo. Vale lembrar que a escassez de containers e a alta do preço do frete marítimo tem afetado os embarques de café. Segundo o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, o C-Café, em 2020, o país exportou pouco mais de 125 mil containers, abastecendo mais de 120 países. Já quando se fala em exportação via aérea, os embarques não chegam a 1% nos últimos três anos.